Nessa época Sendo por Caso de Vida Vem 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 Vou lá ver assim, ó D.C. Só de ir emός três, é, né, né? E só de ir que a malha é? Que se dê a malha é? Se nem pra malha é? É que se está com o céu! Vá nessa rima e dívida em pesco a bora que se qual é o salto Mas pra você lá, lima e que se anosa, Uma boa de escampado ou nem posho Não posso chamar o laça, Maria e a cara A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL